Quando eu gosto de uma marca é assim, eu trago, mostro pra vocês, daí eu trago de novo, daí eu trago de novo e depois de novo. E é o caso dessa marca que não para de lançar coisa linda, então né, fazer o que? Eu cato mesmo tudo pra mim e claro, mostro pra vocês. Já comecei a minha missão, sapatos pro verão. Por quê? Porque sapato faz sim toda a diferença no look e chegou a hora da gente garimpar e procurar os modelinhos que vão fazer sucesso nessa estação. E uma coisa que é a cara do verão são as estampas. Eu gamei nesse tênizinho da moleca, sem cadarço, todo com print floral, lindo, ele é super confortável, gente. E muito legal pra montar looks, tanto com look mais neutro, como também tentar arriscar um mix de estampas, né? Por que não? Esse modelinho de tênis é uma das apostas das fashionistas, viu meninas? E além de ser uma super trend, eles são mega confortáveis. Por isso mesmo, é uma ótima opção pro dia a dia. Escola, faculdade, trabalho. Ele é todo furadinho, tem esse detalhe marrom aqui. E eu gosto muito dele pra montar lookzinhos total jeans, sabe? E tá super em alta. Mas eu garrei um amor nesse vermelho. Um amor que vocês nem tem noção. Esse aqui eu arrematei lá na Spazende, claro, por um precinho muito, muito, muito bom. E é da moleca também. E já que a gente falou em jeans, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu achei essa alpargata aqui super com cara de jeans. É mais um achadinho da moleca lá da Spazende e que fica bem com tudo, né? Eu investiria pra essa um vestidinho ombro a ombro, sabe? Que tá na moda. Acho que ficaria bem legal, soltinho, assim. E a melhor parte é que tudo que eu mostrei aqui hoje tem um precinho muito acessível que faz toda a diferença. Se você não acredita, passa lá na Spazende, confere de perto e depois me conta aqui nos comentários se eu não tinha razão. Gente, segue lá nosso Insta, que lá também tem diquinhas, novidades. A gente tá sempre colocando nossos achados por lá também. Aí você pode ficar por dentro. Quinta-feira eu volto com mais vídeos, mais dicas e achados que a gente ama. Até lá!